Boa noite, companheiros. Boa noite, população TPS, o povo que está passando. Por que nós, professores, administrativos, vigias, estamos aqui hoje? Hoje nós estamos aqui em busca de novos direitos. Não é justo que professores estejam destratados na rádio local. Um programa que é pago com o dinheiro do povo é 20 mil que é pago. Pra que? Pra filmar a rádio e ir lá as energias animais do professor. Não é vergonha, senhor professor, estar na frente da prefeitura com sandália baiana de pés. Vergonha, professor. Entre os tempos que estão arriscando as nossas vidas, andando nas ruas escuras, nem buracadas, sem segurança pública. Sandália baiana pra nós, professores, é luxo. Nós estamos acostumados com a bota sete léguas, andar varadores pra chegar nas comunidades mais longíquas. E levar a educação de qualidade pros filhos TPS. Pra nós, senhor prefeito, exigimos respeito. Usem a rádio e se retrate com a categoria. Merecemos respeito. Estudamos, prefeito. Não mendigamos por favor do senhor. Cumpra a lei que o senhor fez. Tirou 20% dos companheiros da zona rural que hoje estão lá sofrendo, pegando malária, andando nas praias pra chegar nas comunidades, pra levar a educação. Cumpra o olho que estão aqui. Abra o olho, prefeito. Devolva o que é de direito do companheiro da zona rural. Merecemos ser tratado com respeito. Abra o olho, população TPS. Fiscaíza é onde está sendo investido o recurso público que vem pra educação, pra saúde, pra segurança. Andar de bota sete léguas com a professora é luxo. Porque as comunidades rurais estão no meio do matagal, não tem energia elétrica. Sandália vaiana pra nós é luxo que sustentamos a educação do município de Tefé. Professores, temos que comprar tudo nas escolas. É nós que estamos mantendo a educação. E ainda vai dizer que não temos compromisso com a educação? Quem não tem compromisso com a educação é a atual gestão que se encontra no município de Tefé. Que não é um certo recurso onde tem que ser investido. Cadê os 33 milhões de Fundeb que Tefé recebeu até outubro? Aonde está aplicado? Se nas escolas nós não temos material didático pedagógico. Se os professores não receberam o 13º, não receberam o terço de férias. As escolas estão abandonadas, não tem reforma. Falaram na rádio de ter formação continuada. Nos prove com documento qual foi a formação continuada que Tefé teve. Teve um curso de Libra que não é considerado formação continuada. Então prefeito, nós exigimos respeito. Respeite a categoria que forma a população. Respeite professores. Respeite o vigia. Respeite a merendeira. Só isso que nós queremos do senhor. Não fazemos nenhum tipo de apologia e muito menos oposição. O que queremos é ser respeitado como profissional digno que somos. Que estudamos para exercer a nossa opção. Muito obrigada. Nós só queremos agradecer, dar boa noite a todos. Muito obrigada. Viu meninas? Obrigada mesmo pela presença. Dizer que não é fake, não é prefeito, não é ninguém que vai nos calar. Nós vamos sim lutar, lutar e lutar. Porque esse sindicato aqui tem compromisso com a categoria dele. E nós vamos lutar até o final. Meu muito obrigada. Sinto muito pela oposição. Mas que nós vamos continuar lutando porque nossa classe merece e merece sim respeito, dignidade e trabalho digno. Lugar digno para que nós possamos colocar... Vamos colocar nossa indignação diante das coisas. Obrigada companheiros Chaves pelo Sismut estar aqui conosco. Obrigada toda a população tefeense. Não é fake, falso que vai deixar nós desanimarmos como um fake. Falou em Tepe que nós éramos vagabundos. E vagabundos nós não somos. E eu tenho orgulho e bato no peito de dizer que eu sou professora. E tenho orgulho do que eu sou. Então muito obrigada povo tefeense. Fica aqui o nosso repúdio a esse prefeito que infelizmente faz pouco caso da nossa categoria. E esse fake, Marcela Conrado, nós vamos tomar sim as providências até onde for possível. Pra gente saber aonde é que nós fomos vagabundo algum dia dentro de Tefé.